Sabe quando uma folha cai e nasce outra? Lembra que depois da tempestade o sol vem? O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém? A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua